Levanta a mão pro UOL quem tem a xota xerozinha Levanta a mão pro UOL quem tem a xota xerozinha Deixa o bonde passar O DJ BR quer dar uma provadinha Quer dar várias linguadas na xochota xerozinha Quer dar várias linguadas na xochota xerozinha Eu sou a MC Gatia e fecho com essa pedrinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Tem o bonde da prazinha, as maravilhinhas, anjinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha DJ BR Deixa o bonde passar 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 O DJ BR quer dar uma provadinha Quer dar várias linguadas na xochota xerozinha Quer dar várias linguadas na xochota xerozinha Eu sou a MC Gatia e fecho com essa pedrinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Tem o bonde passar Prazinha, as maravilhinhas, anjinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha Ele quer dar linguada na xochota xerozinha DJ BR Vem, 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 Obrigado.